Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus Ouvindo estas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver, foram pois ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele, era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro Palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amados, que tremenda este Evangelho, primeiro porque João aponta para os discípulos dele e fala Olá, o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que é o Salvador E isso é que é discípulo bem treinado, imediatamente eles nem perguntaram nada, já foram e seguiram Jesus Agora, amados, o que é tremendo deste Evangelho, que eu paro para pensar e fica até bobo, como diz o mineiro É que André era um desses que começou a seguir Jesus, e ele seguindo Jesus, ele ficou tão impactado Que ele foi lá na casa dele e falou para o irmão dele, rapaz, eu conheci ali um homem ali E eu tenho certeza que ele é o Messias, que ele é o Salvador, vamos lá, vamos lá Então André, olha, André mudou a vida de Pedro André mudou a vida de Pedro Porque foi André que levou Pedro até Jesus E aí depois colocou Pedro na frente de Jesus, não é? Simão, na verdade, que era Simão, o seu irmão, colocou Simão na frente de Jesus E Jesus falou para ele, ó, quer saber de uma coisa? Deixa esse nome para lá, a partir de hoje tu é Pedro Olha que tremendo, tu é Cefas, pedra, e eu vou edificar a minha igreja Gente, André mudou a vida do irmão dele E eu pergunto para você, e por que você não muda a vida de alguma pessoa? Você manda tanta besteira, por que não manda esse Evangelho agora para alguém escutar? E através desse Evangelho, quem sabe você pode mudar a vida dessa pessoa Está entendendo? E aí você pode mudar a vida de tantas pessoas também com o seu testemunho As pessoas precisam ver você rezar As pessoas precisam ver você orar Você tem orado? Parece que a gente tem vergonha de rezar na frente das pessoas Não! Porque quando a gente reza na frente das pessoas, no primeiro momento a gente incomoda Pode ser até que falam a piadinha da gente, não importa, não importa Mas no segundo momento as pessoas vão também querer rezar Vão aprender a rezar, vão pedir até para você ensinar elas a rezarem Olha que tremendo! Vamos fazer como André então? André fez isso André conheceu Jesus e levou Jesus para o seu irmão Pedro E aí Pedro é o que hoje? É o primeiro Papa da igreja Foi o primeiro Papa Quer dizer, foi o primeiro Papa da igreja Por quê? Porque um dia André foi lá e levou ele até Jesus Vamos levar nossas amizades para Jesus? Vamos levar nossa família para Jesus? Vamos levar as pessoas do seu trabalho para Jesus? Vamos! Começa agora então Clica, manda esse Evangelho Fala de Deus Fala Deus te abençoe Vai com Deus, fica com Deus Vamos falar mais de Deus Porque eu tenho certeza que lá na frente uma pessoa vai agradecer você depois Olha, obrigado, eu estava tão triste, eu estava tão cabisbaixo, eu estava tão assim E você falou de Deus Está fora da moda falar de Deus A gente fala até de livro de autoajuda Menos de Deus Vamos começar a falar de Deus? Ele pode ajudar muito mais do que qualquer livro de autoajuda Porque Ele é a verdadeira ajuda Ele é aquele que salva Ele é aquele que cura Ele é aquele que liberta Vamos falar de Deus para as pessoas? Bora Música 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 A CIDADE NO BRASIL